Pessoal, tudo bom? A gente está começando uma versão ao vivo do programa Serial, aqui na página da Superinteressante, para a gente comentar o episódio de ontem de Game of Thrones, a estreia da sétima temporada, Dragonstone. E para conversar comigo hoje, não estou sozinho para falar de Game of Thrones, estou recebendo Michel Arouca, do Série Maníacos. Eee! E aí, galera, Michel? E aí, pessoal do Superinteressante, toca aí, Lucas. Muito prazer em estar aqui, muito obrigado pelo convite. E se tem um assunto que eu gosto nessa vida, é gote. É massa, né? Gosto demais. Vamos começar, então. O que você achou do episódio? Cara, eu gostei demais. E normalmente essas premiadas de Game of Thrones é aquilo, né? É o reposicionamento do tabuleiro de xadrez. Onde estão as pessoas? Onde estão os personagens que gostamos? O que está acontecendo? O que a gente acha que vai acontecer? E a mente da teoria já está pipocando aqui. É, mas colocando a galera em assalto. Como a ação vai se desenrolar depois, né? Isso. Mas eu gostei muito. Massa. Gente, eu estou acompanhando a live aqui no meu celular. Então, se vocês quiserem mandar nos comentários, pergunta, ou a impressão de vocês sobre o episódio, ou qualquer coisa que vocês queiram saber do Michel, sobre Game of Thrones, vamos falando aqui que a gente está de olho. Yes. Vamos lá. Daniel Tesouro, Sônia Souza, Thaís, Emanuel. Vamos mandando perguntas. A gente está de olho aqui. Michel, primeira cena. Arya Stark se passando por Walder Frey. Incrível. Foi demais. E é legal que o Game of Thrones já começa a temporada querendo dar balão na gente, né? Exatamente. Você está assistindo aquela cena e você fala, opa, flashback? É. Mas espera aí. A gente estava comentando isso agora, um pouquinho antes do vídeo começar. Logo que o episódio começou, eu pensei, espera, eles estão exibindo o episódio errado, esse cara morreu. Não, não, óbvio. É um flashback. Eles estão mostrando uma coisa que aconteceu antes da temporada. Depois que ficou mais claro, ah, não. É a Arya que está ali atrás desse cara. Aí fica a pergunta. Em que momento você soube que era a Arya? Ou se você ficou realmente surpreso com o momento Ethan Hunt da vida, que ela tira a máscara? Eu achei... Na hora que ela tira a máscara, eu falei, óbvio que é ela. Eu já sabia. Eu já estava meio claro um pouquinho antes. Antes mesmo dela começar o discurso de vocês mataram uma mulher grávida e uma mãe de cinco filhos. Acho que um pouco antes disso já estava... Para mim, o momento chave foi quando ela falar para a menina não beber o vinho. Eu falo, não vou desperdiçar um bom vinho com uma mulher, você não beba. Eu falei, a Arya, nessa parte que eu me toquei. E é legal, ela meteu um shade ali nos freios, né? Ah, então vocês ajudaram no casamento vermelho, muito bom. Mataram todo mundo, mataram mulher grávida, mataram a mãe. Então recebam esse veneninho maroto aí para animar o banquete da turma. E ainda deixa uma mensagem massa no final, né? O inverno chegou para casa Frey. O inverno chegou. Prometeram tantos invernos, chegou para os Frey ali com força. Eu achei... Na verdade, o que eu achei mais interessante é que o episódio começa já com essa ação. E depois o resto é tudo meio... É o que a gente estava comentando, a história sendo colocada. Cozinhando as coisas para o próximo. Sim, sim. Para o resto da temporada. Eu acho que foi uma jogada legal deles começar com o Punch. para depois suavizar também. É, e eles quiseram meio que dividir, mostrar como que vai ser as alianças e as batalhas, né? Porque se você parar para pensar, a Cersei e os Lannister em geral, eles estão muito fracos. Eles estão meio que sozinhos. Até eles encontrarem o Euron lá, a Greyjoy, e firmarem aliança com eles. Mesmo com o Euron e o Greyjoy, ainda está muito desproporcional. Só a Daenerys com os três dragões já é exagerado. Já é muita coisa. Mas ela tem lá os Imaculados, os Dothraki, Jardim de Cima, o Norte. Uma galera por trás da Daenerys, né? Exato. Então ela está muito bem assessorada com as tropas militares. E os Lannisters estavam sozinhos até agora. Até chegar... Olha ele ali. Grande Euron Greyjoy. Não, e é legal. Eu achei que eles iam já firmar essa aliança agora de cara. Assim que ele chegou lá, inclusive o personagem teve uma reformulada. Voltou com calça de couro, um corte de cabelo diferente. Muito mais engraçado. Eu vi uma galera comentando que ele é muito mais pró. Essa é a personalidade dele nos livros. Eu não li os livros, gente. Só para explicar. Sim, eu li, mas eu não sei. O Euron Greyjoy que voltou aqui. Ele está super amante latino, hipster. Engraçadalho, tirando sarro do Jamie. Ficou bem legal. Eu gostei. Ficou. Tem duas mãos. Ficou aí. Aquilo lá foi incrível. Mandou muito bem. E aí começam as teorias com o negócio do Euron Greyjoy, né? O que é presente que ele prometeu para Cersei? O que ele vai trazer que vai conquistar o coração da rainha Darth Vader? O que vocês acham que vai ser? Eu estava pensando que ia ser o Tyrion prisioneiro. Mas tenho minhas dúvidas. Eu acho que é o Drogon. Eu acho... O dragão da Daenerys. Eu acho que é o maior dragão da Daenerys. Por alguns motivos. Primeiro que é o seguinte. Vai ajudar nessa questão, como a gente falou, né? Está desproporcional. Eles precisam de alguma coisa, algum deus ex-máquina para ajudar o lado deles do nada. E o Drogon seria isso, né? E como controlar o Drogon? Eu te pergunto, né? Aí a gente teria que falar sobre elementos que estão no livro, não tem na série ainda, que eu acho que vai acontecer na série. Mas eu não sei se é legal falar aqui, porque pode ser spoiler. Porque o que aconteceu no livro muitas vezes não acontece na série. E aí é uma questão de achismo. É o que eu acho que vai acontecer, né? Mas eu imagino que esse que é o presente do Oron. O Drogon da Daenerys. Seria uma cena e tanto. Ó, a gente está recebendo várias perguntas. Manda. Julia da Silva está perguntando. Será que o Jaime abandona a Cersei nessa temporada? Ou eles seguem juntos até o fim? Ah, eu... Ah, Julia. Eu acho que eles vão juntos. Você acha que eles seguem? Eu acho que eles vão juntos até o fim, sim. Eu acho que o Jaime já está numa posição em que ele está desconfortável com as ações da Cersei. Mas é um amor tão grande que ele não abandona ela. Eu acho que vai ser muito difícil ele ter coragem de abandonar ela. Eu também acho. E na verdade tem uma grande teoria. Uma galera comentando muito que quem mata a Cersei até o final da série é o Jaime. Então tem uma outra... Posso dar uma outra teoria boa também? Pode dar uma outra teoria. E se na verdade quem mata a Cersei é a Arya com o rosto do Jaime? Eu ia falar isso agora. Ontem durante o episódio eu pensei... A Arya está indo para o sul. Ela está indo para a Kingsland. Inclusive para a Porto Real, que eu achei que a Arya iria para o norte. Mas tudo bem. A gente já falou disso. Eu também achava. Também achava isso. E ela agora pode assumir qualquer rosto. Como que vai acontecer? Eu pensei... Cara, talvez seja a Arya disfarçada de Jaime quem vai dar o fim na Cersei. Não. E isso seria... Mataria dois coelhos com uma caixa só. Ia cumprir a profecia do Valonqar, que diz que a Cersei ia ser morta pelo irmão mais novo dela. E ia também a... Não a profecia, né? Mas o juramento da Arya de matar todo mundo daquela listinha, aquela recita sempre antes de dormir, né? E o Jaime já tem a mãozinha de ouro ali na medida para esganar. Exatamente. Já está ali, mas mais uma e já era. Não sei. Vamos ver. Quem que vocês acham, gente? Vocês acham que a Cersei vai até o final da série? Se ela morre nessa temporada? Eu acho que ela morre na próxima temporada. É. Mas eu acho que vai ser no começo da próxima temporada. Mas eu não sei também. É, eu já mudei de opinião quanto a isso várias vezes. Eu achava também... O que eu estava achando é que ela seria derrotada, mas não morta, até o final dessa. Mas agora, com essa possibilidade do Drogon ir para o lado deles, pode ser que ela dê mais trabalho até ano que vem. Pode ser. É, ó. Inclusive o Taylor Pinheiro está perguntando se a morte da Cersei já será nessa temporada. Taylor, a gente não sabe nem se a Cersei morre. Eu acho que tudo pode acontecer. Eu não vou ficar surpreso se ela não morrer também. Eu acho que tem chance disso acontecer. Mas não sei. Eu acho que ela passa, sim. Eu acho que ela passa para a próxima. Temporada. Não para... Não para... Dessa promoção. A Lígia Alvarez Oliveira falando que está torcendo para a Arya matar a Cersei. Acho que eu também estou. Vamos, Lígia. Ó, o Fabrício Miranda está falando uma coisa real. A Arya só usa o rosto de quem está morto. Para usar o rosto do Jaime, ela tem que matar ele antes. Boa! Legal! Isso é verdade. Legal! Então, será que a gente vai ter a Arya matando o Jaime antes de matar a Cersei? Bom, não sei. É... Vamos lá. Vamos falar de outra coisa. Vai. Uma pergunta do Incaro Belém. O que vocês acharam da volta dos caminhantes brancos? Principalmente com os gigantes, que rolou logo no começo do episódio. Assim que rola os créditos de abertura, a primeira cena é a galera, os caminhantes brancos andando em direção à muralha. Exato. O que você achou? Não, eu gostei muito e até então eu achava que os White Walkers, o Exército dos Mortos, eles estavam caminhando em direção àquela entradinha principal lá em Castle Black, onde o Bran e a Mirror chegaram. Mas, pelo que nós vimos nesse episódio, eles estão indo pra Atalaia Leste do Mar, que é a pontinha, assim, da muralha. A leste, né? A leste. Perto de Durolar, onde foi a... Não, não acho... Perto não, mas naquele sentido, não é? Naquela direção. É um castelo que ele fica à beira do mar. Então, aí você começa já a pirar. Peraí, será que eles vão pra Westeros, eles vão desencanar de ir através da muralha e tá cheio de barco lá em Atalaia Leste do Mar. Então, os caminhantes brancos vão virar marinheiros, vão entrar no mar e como o Rei do Norte controla aquela nevasca, ele controla os ventos, eles vão rapidinho, porque é só contornar ali por fora. É um percurso relativamente curto. Ou, quem sabe, o Rei do Norte vai estar tão poderoso que ele vai poder congelar um trechinho ali do mar na borda da muralha, a galera vai caminhando em volta, não sei o quê. Porque tem várias opções. Ou, o que a gente mais quer ver nessa vida é a queda da muralha. É. Vamos ver a queda da muralha. Na minha cabeça, a gente teve uma live na Mundo Estranho na semana passada pra comentar a estreia, e eu falei que, pra mim, seria o final de temporada perfeito, a cena da muralha caindo despedaçada por causa dos White Walkers, eu acho que seria visualmente incrível. Mas eu não sei, eu não sei de fato se vai rolar, se vai demorar tanto tempo, se vai acontecer antes, se de fato vai cair ou não. É, seria um gancho lindo pra próxima temporada, a queda eminente da muralha. A gente sabe que ela vai cair, aí eles seguram isso pra ser o primeiro episódio da próxima temporada, pra gente já chegar babando já pra assistir, né? É, olha só, o Alexandre Bonfá tá perguntando. Bom rapaz, esse aí, Alexandre Bonfá. Bom jogo, é o Série Maníacos. Inclusive, tá usando a hashtag Série Maníacos. Tá perguntando, o gigante em destaque era o Wum Wum? É o Wum Wum ou é o Wum Wum? Eu nunca sei falar o nome dele, porque todo mundo fala de um jeito. Eu fiquei pensando sobre isso também, e seria o mesmo triste e legal se fosse o Wum Wum, né? É, eu não, 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 não deu pra ter certeza, né? Ele tá com aquele rostinho The Walking Dead dele lá, bem, bem zumbizão. Eu não tive certeza, mas seria bem legal. Seria legal, né? Mas eu fiquei pensando, pra ele voltar o Jon Snow não poderia ter, não poderia ter queimado o corpo dele no final da Batalha dos Bastardos, não é? É, então, é, não é o Wum, não. O Wum morreu lá dentro de Winterfell, né? Não tem como ser o Wum. É, não é ele, não. Bom, mas vai saber. Tem aquele outro gigante lá da Durolar. Que eles enfrentaram na Batalha... Aham, é verdade. E tem vários, na verdade, né? É, tem vários. O Ícaro Belém, de novo, tá perguntando, o que vocês acham do fato dos caminhantes brancos contornarem a muralha? É, então, a gente acabou de falar, a única... Então, não tem como contornar, não existe um caminho de terra. É, eles não vão conseguir contornar. Eles podem, é uma de piratas do Caribe também, né? Vai todo mundo por baixo d'água andandinho, só que a gente já viu em Durolar que eles não gostam de água, né? Chegou em água, eles param. Pode ser também até uma estratégia do Rei da Noite, fingir que eles são fracos na água, pra galera subestimar. Surpresa. É, não, é, vamos lá, Piratas do Caribe, vamos caminhando até o outro lado, não sei. Você não acha que talvez o Bran tenha algum papel nisso, o Bran Stark? Porque na última temporada, no episódio do Holdor, o caminhante branco segurou o... Segurou o Rei da Noite. Segurou o braço dele, estabeleceu aquela conexão, que foi como ele achou a caverna do Curvo de Três Olhos. É o que a galera mais fala, né? A partir do momento que o Bran atravessasse a muralha, a proteção da muralha iria cair com ele, da mesma forma que ela quebrou lá no esconderijo do Curvo de Três Olhos, iria quebrar também. Isso é uma coisa que a galera espera bastante, é muito comentado e é possível. É possível mesmo que agora a proteção... Porque assim, a muralha, ela não é só apenas uma muralha física de gelo maciço, existe muita magia ali. Inclusive, tem uma galera que acredita que eles usaram como um dragão, é pura magia, existe um dragão lá no reboco da muralha mesmo, ali dentro. E isso até seria uma outra questão. Aí a gente começa a entrar em milhões de teorias. Um dragão de gelo seria... Nossa, não consigo imaginar. Imagina, por exemplo, se o Rei da Noite tem um outro artefato também, que é um berrante, que esse berrante... No livro, o Macy Raider, ele fala que ele tem um berrante que derruba a muralha. E aí ele finge que é queimado, mas não é ele, aí o tal do berrante queima. Mas se o Rei da Noite tiver esse berrante, não é que quando ele tocar vai cair a muralha, mas se tiver um dragão lá dentro, ele pode controlar esse dragão e o dragão voltar à vida dentro da muralha, o que vai acontecer é a queda da muralha. Olha que piração. Começa a pirar aqui com tudo. Ah, mas agora é só a teoria sendo revelada. Ó, ainda no Norte, a Eulina Passos tá falando que a Liana foi a mitagem de ontem. Ah, que demais. Ela rouba toda cena que ela tá, ela rouba. Essa personagem é incrível, eu adoro ela. Como não, mas? Ela é muito bem, de cara você já sabe o que ela vai, quem ela é, você já entende logo de cara. Ela abre a boca, você já sabe exatamente do que essa menina é capaz, eu acho muito legal. Não, é sensacional. Você acha que eu vou ficar tricotando na beira da fogueira enquanto vocês vão lutar? Não, 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 não precisa da sua permissão pra defender o Norte. Todas as crianças acima de 10 anos lá na Ilha do Urso vão começar a treinar assim, tem razão, muito bom. E isso abriu uma disputa, um debate ferrenho entre a Sansa e o John. É, isso é um negócio que eu não gosto muito, esse atrito que já foi prometido na temporada passada, eles já falaram que ia ter esse atrito, que aliás eu acho que foi só aquilo, eu acho que não vai ter muito mais que aquilo não. É o John achando que eles devem perdoar as casas que não foram leais a eles e a Sansa falando, não, vamos passar geral, vai todo mundo pra vala, o traidor tem que morrer. Quem que você acha que tá certo, o John ou a Sansa ali? Eu acho que os dois tem um pouco de razão, sabe? Eu gosto de pensar que, eu acho que cada um aprendeu um pouco com experiências diferentes. Exato. Então eu acho que a Sansa tá certa em falar que você tem que mostrar que quem é leal tem recompensas e você tem que punir quem manda mal contigo. Traidor. Mas o John também tá certo em mostrar um pouco de honra e falar, não, peraí, eles foram nossos aliados por muitos anos, se um ou dois cometeram um erro, a gente não pode punir todos os outros por causa dessa cagada. Então eu acho que os dois estão um pouco certos e eu acho que os dois também estão um pouco errados. É, não, e tem também a escassez de mão de obra qualificada, né? A gente precisa de seres humanos pra lutar nessa batalha. Se a gente for matar ou a gente for isolar todos os Ubers e Karstark que tem nessa vida, a gente vai perder muito aliado, né? Então tem a questão da logística também, do lado do John Snow, né? A gente precisa desse povo. E o fato de eles serem representados por crianças ali, né? Eu falo, pô, é pra gente ficar com dó. Ó, vai matar as crianças. Ô Sansa, não vamos matar as criancinhas. Então eles juraram lealdade ali, de novo, né? A Sophie Turner, que é a atriz que interpreta a Sansa, ela deu entrevistas falando que a Sansa nessa temporada não vai estar muito agradável. Não vai ser uma personagem querida. Então eu não sei o que vem por aí. Gente, só comentando, você que tá chegando agora, a gente tá aqui fazendo uma versão ao vivo do programa Serial, comentando o episódio de ontem de Game of Thrones, que foi exibido pela HBO às 10 da noite. Tô recebendo o Michel Arouca, do Série Maníacos. Se você tiver qualquer pergunta, quiser conversar com a gente, manda aqui nos comentários que a gente tá de olho. Estamos bombando. A gente tá pirando em teoria, pirando nas coisas que aconteceram no episódio. Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro falando na live. É, muita coisa pra falar também. Pelo amor. Eu queria comentar do Mindinho. Alguém comentou aqui do Mindinho. Adoro Mindinho. Rodinelli Souza. Será que o Mindinho roda nessa temporada? Pelas mãos de quem? Eu tenho certeza que ele roda nessa temporada. É mesmo? Eu tenho certeza. Puta, eu ficaria triste o negócio dele. O Mindinho é muito inteligente, o Mindinho é muito ardiloso, ele tá ali nas sombras o tempo inteiro. Ele sempre escapa, né? E ele tava ali já cochichando na orelha da Sansa. Ele tá lá, sempre cochichando, manipulando. E ele tem os cavaleiros lá que a gente precisa, do Ninho da Águia também. Isso é verdade. É, então... Eu acho, eu tenho pra mim, que ele vai se dar mal e quem vai orquestrar a morte dele é a Sansa. É a Sansa. Falei todo sentido. Eu acho que ela vai superar o mestre e dar um cabo nele. Eu não sei se de fato vai acontecer, porque às vezes, Guilherme, você tem o desenvolvimento de um personagem e mora pra outra. Tudo muda, o cara morre ou sei lá, né? Então, não sei. Verdade. Mas eu acho que o Mindinho não passa dessa temporada. Se o Mindinho morresse nessa temporada, seria triste, mas se ele for morto pela Sansa, também vai ser legal. Então, eu gosto dele, mas não sou muito apegado, não. Pode passar o Mindinho aí, que tá tranquilo. Não seria... Ninguém ia derrumar muita lágrima, não. Isabela Rossi tá perguntando, aquele braço que saiu da cela e agarrou o Sam, era o Jorah? Sim. Jorah Mormont? Sim, com certeza. Inclusive, depois, mostrou um pedaço do rosto dele. Mostrou pra ele de perfil, assim. Ele tá em Old Town com o Sam, tentando achar uma cura, supostamente, pro escama gris dele. Não sei se vai dar certo. O Sam, eu achei a cena em que ele, a montagem, a edição dele, fazendo sempre o mesmo ritual. Tira o pinico, lavar, dar comida pra galera, ajeitar os livros. Eu achei que teve um ritmo muito legal. É uma edição que Game of Thrones não costuma fazer, essa brincadeirinha. Meio vlog de YouTube, né? É, eu achei... Deu um ritmo legal. E a gente já sacou que o cara tá de saco cheio de ficar fazendo nada lá, fazendo trabalho de estagiário. Na merda, literalmente. É, de fato. Acho que ele queria estar estudando mais, tanto que ele pega os livros escondidos. Uma mocosada. E aí, ele fez uma descoberta importante. Exatamente. O que ele descobriu ali em Pedra do Dragão, que, na verdade, isso também é uma informação que já tem nos livros lá. Pedra do Dragão tem uma mina de vidro do dragão, né? Então, que é agora mais importante que ouro, como diz o Jon Snow. Então, ele tem que mandar um corvo lá pro Jon Snow e talvez seja por isso, com certeza por isso, que o Jon Snow vai acabar indo pra Pedra do Dragão trocar ideia com a Daenerys. Conversar com a Daenerys, né? Temos aqui uma mina importante no seu castelinho no robo. Vamos dividir com os parça aí pra gente minerar e fazer umas flechas, umas lanças. Tão precisando. Inclusive, já que a gente tocou nesse assunto, Daenerys Targaryen finalmente chegou em Westeros. Desembarcou direto em Pedra do Dragão, que era o que é... maravilhosa. Era o que a galera tava achando que ia acontecer de fato, que ela ia chegar em Pedra... Ó, a gente tá mostrando aí a imagem dela olhando pro trono. Esse é um trono que a gente nunca tinha visto na série, né? Pois é, o Stannis moscou, hein? O teu trono legal. Ele devia ficar... ele ficava lá só na salinha da mesa e ele podia ter usado isso aí também pra dar um grau ali, pra ele ter um medo no Davos. Uma galera perguntou aqui nos comentários, gente, qual que era esse castelo que a Daenerys chegou, por que que ele tava desocupado. Esse é o castelo, é Pedra do Dragão. É o lugar onde ela nasceu, que era o castelo dos Targaryen, antes deles serem exilados. Ali ela nasceu, só que logo ela vazou pra Essos, pro outro continente. E esse castelo acabou ficando sob os cuidados do Stannis Baratheon, que morreu na quinta... quinta, né? Último episódio da quinta temporada. Desde que ele saiu de lá... Você já deve ter visto em várias cenas da segunda, da terceira temporada. Ele, a Melisandre, o Davos, conversando naquela sala de reuniões com o mapa na mesa. Desde que o Stannis saiu de lá, supostamente o castelo ficou desocupado, né? Ficou meio abandonado. Foi fácil, essa foi fácil. Foi muito fácil. Essa foi fácil. Daenerys só chegou, não teve que matar ninguém pra ocupar o castelo. Não, foi sensacional. Ela voltar ali pro lugar de onde ela nasceu, toda aquela arquitetura Targaryen, com os dragões encrustados na parede, aquela mesa, a própria paisagem natural. Quando ela tá andando ali na praia, e aquelas pedras no fundo parecem escamas de dragão. Então ela tá em casa, tá lindo de ver ali. Não poderia estar num lugar melhor em Oestros do que em Pedra do Dragão. Fiquei muito feliz que ela chegou lá. E foi muito emocionante a chegada dela também, né? Eu acho que a cena foi orquestrada de uma maneira muito boa. Sem diálogo nenhum, só a expressão da Emilia Clarke, essa atriz maravilhosa. Só ela chegando, você consegue sentir o que ela tá sentindo, de fato, naquele momento. E pra terminar, shall we begin? Shall we begin? We shall, Danizinha do meu coração. Vamos tacar terror nesse mundo aí. Acho que é meio que também uma forma dos roteiristas falarem, ó, agora a temporada vai começar de verdade. A gente vai... Episódio 2, vamos que vamos. Não, isso aí é bom demais, cara. E ela tá meio que refazendo todo o caminho que os ancestrais delas fizeram, né? Os antepassados delas fizeram. A galera, os Targaryens chegaram e o Oestros de Valyria em Pedra do Dragão e de lá que eles começaram a dominar os Sete Rendas. Então ela tá repetindo tudo que a galera no passado, o tataravô dela já fez. Então isso é, esse full circle aí do George R. Martin é muito legal. É, olha só. O João Guilherme de Melo Simão tá perguntando se o cão, o Berk Dondarrion e toda a Irmandade Sem Bandeiras, eles estão indo pro norte por causa do que viram no fogo. Qual será o papel deles? Eu fiquei muito surpreso com aquela cena do cão de caça tendo uma visão ali na fogueira, né? No fogo, que é a coisa que ele mais teme no mundo. A coisa que ele mais teme nesse planeta Terra e ele viu os White Walkers indo lá pra Atalaya Leste do Mar. É isso que eu entendi da visão dele. E agora, talvez, a Irmandade da Bandeira ache, pô, nós temos uma informação aqui importante, né? Vamos lá compartilhar com o pessoal. E nos trailers da segunda temporada, a gente deu pra gente ver que eles meio que formam uma sociedade do anel ali com o Jon Snow, né? Jon Snow, o Berk Dondarrion, o cão de caça, o Davos. Todo mundo, em algum momento, vai acabar indo ali além da muralha, que é o puto spoiler que eles deram no trailer mesmo. E eles são cercados ali pelo exército dos mortes. Parece que eles estão no punho dos primeiros homens ali, tudo cercado em algum momento. Então, sim, com certeza eles vão continuar subindo ali pro norte. Vai fazer parte dessa briga. Quem eu achei que faria parte dessa briga também, quando a sexta temporada acabou, seria a Arya. Eu achei que a Arya iria para o norte. Mas faz todo sentido também ela continuar a listinha dela, como a gente estava comentando lá atrás. Sim, mas é capaz de ela mudar o trajeto dela. Porque assim, a Gêmeas, ali onde ela acabou com os Freys, ele fica no meio do caminho entre Winterfell e Porto Real. Então ela está descendo pra Porto Real ali no mapa. Como a gente... Outro spoiler também que a gente já viu no trailer do próximo episódio. Aparece a Nymeria, a loba dela, que estava perdida desde a primeira temporada. Talvez ela encontrando a Nymeria, o coraçãozinho nordista dela se aquece, fala, vamos dar um grau. Ela tem alguma informação lá de Winterfell, ficou sabendo que o Bran voltou, que tá o Sansa, o Jon Snow, todo mundo, ela queria reunir. Então é capaz de ela mudar o trajeto dela. E aí subir pro norte. E acabar indo pra cima. É. É, vamos ver. Eu queria muito ver o reencontro entre a Arya e a Sansa. Eu não posso porque eu vou chorar, eu passo a ver. Eu vou passar a vergonha. Inclusive uma galera comentando que... Aparece a adaga do Mindinho. Inclusive nas fotos promocionais, né, que a Entertainment Weekly fez, eu acho, que tem uma capa com vários personagens de reemocionamento. Não sei se vocês conseguiram ver. Tem uma que é a Arya e ela tá mostrando a adaga em evidência. Legal. Aí tem uma teoria de que talvez seja a Arya que mate o Mindinho. Não sei. São várias teorias. Pode ser também, pode ser. A Arya já vimos que ela é o Dexter dessa temporada. Exatamente. Ela é o maior serial killer de Westeros. Depois dessa aí, aquela limpa que ela fez ali na casa Frey, bicho, não duvido mais nada. Saiu sorrindo ainda, satisfeita. Ah, e eu tava aqui, ó. Sorri de orelha a orelha com aquela cena lá. É... Eu falando da Arya, inclusive, acho que foi a cena mais... Que eu fiquei mais... O que que tá acontecendo? Que foi quando a Ed Sheeran aparece nas telas, cantando uma música que a gente nunca tinha ouvido. Eu acho que é uma música marcante também. De repente, uma voz conhecida, uma voz pop, uma pessoa... Quem é essa pessoa? Quem é esse Ruivinho famoso aí, né? E tinha sido divulgado já que ele ia participar da série. Mas eu achei que seria uma participação, assim... Ah, o cara vai aparecer ao fundo cantando em um bar. Ou qualquer coisa. Ele tem diálogo. Você achou que ele ia ser cantor já desde sempre. É. Eu achei que ele ia ser cantor. Faz sentido. É, senão por que que vai chamar a Ed Sheeran pra participar se não for pra cantar? Mas eu não achei que o cara ia ter... Ele teve diálogo, ele permaneceu em cena. E, ao que tudo indica, ele volta no segundo episódio. Ou no terceiro, quando mostrarem a Arya de novo. Pode ser. E ali, aquela cena foi legal também pra humanizar um pouco os soldados Lannisters, né? Porque os Lannisters são sempre muito odiados. E você vê que nem todo mundo ali é maldito, tem que morrer desgraçado. A galera tá ali na fogueirinha, comendo um coelhinho na amizade, na humildade. E só querendo voltar pra casa. Só querendo voltar pra casa. Tem alguns soldados que estão ali meio que de gaiato. Eu tô cumprindo ordens apenas. Isso que serviu. Essa... Aquela turminha ali. É, gente. Caso você esteja chegando agora, a gente vai lembrar mais uma vez. A gente tá comentando o episódio de ontem de Game of Thrones. Nessa edição ao vivo do serial. Tô recebendo o Michel Aroca, do Série Maníacos. É... A gente marcou a página deles aqui na nossa descriçãozinha. Vocês podem conferir lá. Tem muita coisa bacana que eles estão fazendo. Faça isso. O que vocês vão fazer nessa temporada? Vocês estão planejando o quê? Cara, olha, eu tô... Eu tô muito feliz com a quantidade de coisas relacionadas a Game of Thrones que nós estamos fazendo. Só na semana passada já teve um podcast, o Pod Maníacos, especial, só sobre Game of Thrones. Teve um SM Play, que é o nosso programa semanal no YouTube também, só sobre Game of Thrones. Tem textos fazendo resumão dessa temporada, que a galera às vezes não lembra, pra situar um pouco. Foi mais de um ano, né? Então, a Steph Hansky foi lá e fez dois textos gigantescos, completos, lindos, maravilhosos, com todo o resumão dessa temporada, pra quem quiser se situar. Ainda vale a pena, ainda tá em dia pra isso. E nós vamos fazer vídeo... Putz, cara. Derivado do cast, SM Play, toda semana o assunto principal vai ser Game of Thrones, sem dúvida nenhuma. Não tem como falar de outra coisa. O que você vai falar no serial? Não tem como. Essas últimas semanas, seis semanas, sete semanas. Não tem como. Vai falar o quê? Vai estar todo mundo falando de Game of Thrones. Vou falar de... Como é aquela outra lá da Netflix aí? Vou falar da... Gipsy? Não. Vou falar de Game of Thrones. Gente, a produção tá me falando aqui, na minha orelha, que a gente tá colocando aqui no link dos comentários, o link... Aqui nos comentários, o link pra outros seriais. Caso vocês queiram assistir o que a gente já produziu sobre Game of Thrones. Além de, claro, acompanhar o que a galera do Série Maníacos tá fazendo. É... Eu queria comentar outra coisa do episódio. Eu shippo muito Brienne, Tarr e Tormund. Demais. É... O olhar dele pra ela é muito bom. É o único... É o momento do episódio em que eu consigo rir, de verdade. Ah, isso é legal. Esse foi um Olívio cômico que eles inventaram pra série. Genial. Ficou muito bom. Quando o Pod cai de cara na neve, ele vai... Você é um cara soltudo. Eu queria ir até tomando as bolachas desse mulherão. Então é muito bom aquilo, cara. É... E ela tá assim... Ah, sai de perto. Satanás. Não te aguento mais. E ele não desiste. Ele tá lá. A chave é candida. É, eu acho que... Vai dar certo. Vai dar certo. Alguma coisa vai dar certo. Ele tá mandando muito bem. Inclusive, ele agora tá indo com os selvagens para... Atalaia Leste. Atalaia Leste. Pra proteger, né? A muralha dos caminhos brancos. Vamos ver o que vai vir pra galera do norte nos próximos episódios. Ele está indo só pro lugar mais perigoso de Westeros. Que ele podia estar, né? É. Não tem lugar mais perigoso. Se ele estivesse lá do lado da Cersei, ia estar mais sussa. É... Não... Outro... Outra... Mudar de assunto de novo. Voltando pra Daenerys. Nada de Theon Greyjoy. Nada de Yara Greyjoy. Eu achei que eles iam aparecer nesse episódio já que eles estavam navegando junto. Eu tinha entendido isso. De Essos pra Westeros. Sim. Talvez eles podem ter dividido um pouco. O que eu acho... Isso era uma coisa que eu até pensei logo no final da temporada anterior. Que eles iam meio que dividir os exércitos e mandar alguém até pra Jardim de Cima. Que é o outro aliado deles. Então nem... Tanto pra ajudar a proteger, como pra repor até alguma... Os mantimentos e tudo mais. Então talvez eles foram pra aqueles lados lá. Encontrar a turminha dos Tyrell. Pode ser. Não sei. Vamos ver. Eu acho que logo, logo eles devem aparecer. Ou eles estavam num barquinho atrás e nem apareceram nesse episódio. Ou isso. Demoraram um pouquinho mais pra descer. Pessoal, o Lua Brito tá perguntando. Será que o Gendry volta nessa temporada? Pode ser que a Arya encontre ele em Westeros? Eu acho que ele volta. Não, ele volta com certeza. Já foi confirmada a volta do Gendry. E a última vez que nós vimos o Gendry foi lá na terceira temporada. Remando. O Davos libertou ele de pé do dragão. Ele não sabia remar, não sabia nadar. E o Davos falou, amigão. Segue aí a segunda estrela ao leste. Que você chega em Porto Real um dia. Vai remando aí. Então ele vai voltar. E tem teorias envolvendo o Gendry bem legal. Você conhece a teorias envolvendo o Gendry? Algumas. Qual que... Tem uma teoria que eu gosto. Que ela é improvável, mas eu gosto. É que talvez o Gendry não seja bastardo. A gente sabe que ele é filho do Robert. Isso é por fácil. Sim. Mas existe a possibilidade de ele ser filho da Cersei também. Ele ser filho da Cersei com o Robert. Será? Porque na primeira temporada tem um diálogo que a Cersei fala com a Lady Stark. Logo que o Bran tá ali em coma. Que ele caiu ali da muralha. Da muralha não. Ele caiu ali na janelinha. O Winterfell tá todo zoado na cama. Ela fala, ah, que dó do Bran. Eu também perdi o meu primeiro filho pra febre. Ele é um menino muito bonito de cabelos negros. E depois, mais tarde, ele comentando com o Ned, ele fala, o Gendry. Ah, o que eu lembro da minha mãe? Eu lembro que a minha mãe tinha cabelos amarelos. Então ela tinha um filhinho de cabelo preto. Ele tinha uma mãe de cabelo amarelo. Então, às vezes, esconderam a criança de alguma forma. E ele pode ser um zedeiro do Trono de Ferro aí. Essa teoria eu não conhecia, não. Pois é. Imagina no final, todo mundo falando, Daenerys no Trono de Ferro. O Jon Snow vai ver o Gendry no Trono de Ferro. Seria, ah, puf. Quem que você acha que vai? Eu, ó, eu, a ideia do Gendry, porque assim, o Jon Snow com certeza não. Ele vai ficar no... Se ele sobreviver até o final, eu acho que ele vai ficar como o Rei do Norte mesmo. Vai ficar lá no cantinho dele. A Daenerys, eu acho que o final dela vai ser o seguinte. Ela vai ter acesso ao Trono de Ferro. Ela vai ter direito, ela vai ter conquistado tudo. E ela vai abrir mão. Eu acho que a hora que ela puder pegar o Trono, ela vai abrir mão e volta pra Valíria, pra restaurar a Valíria. Até se o Jorah, por exemplo, descobrir a cura pra Escamagris, eles podem restaurar. Tem aquele monte de monstro de pedra que tem lá em Valíria, né? Então, a minha teoria é isso. É que ela vai voltar pra Valíria e ela vai dar o Trono pra alguém. Pode ser o Gendry. O Gendry pode, por ele ser filho da Cersei e do Horbret, e ele tem ali uma certa legitimidade pro Trono. Entendi. Não é uma coisa provável de acontecer, mas eu... Ah, acho que tudo pode acontecer. É. Acho que é difícil a gente prever qualquer coisa. Se acontecer, tá registrado aqui no Facebook do Superinteressante, no serial, daqui dois anos, você manda um tweet pra mim lá, parabenizando. O Michel foi o primeiro a falar, previu. A João Guilherme de Melo Simão, de novo, tá perguntando, cadê a galera de Dorne? Ah, mas quem que é, velho? Pensa no núcleo ruim que teve em Game of Thrones nessa vida, foi o núcleo de Dorne, cara. Não funcionou, né? Tirando o Oberyn, mas ninguém ali de Dorne foi legal. Infelizmente. Não deu certo. Tanto que eles amarraram todas as pontas, já se livraram da Serpente de Areia. Não, mas elas vão voltar. Não, eu acho que elas voltam também. Provavelmente voltam melhoradas, eu espero. Tomara. Porque não deu certo mesmo. Não deu, mas elas vão voltar sim. Agora, qual vai ser a importância delas na trama? Eu não sei dizer também o que a gente ia fazer com Serpente de Areia, com o pessoal de Dorne nessa altura do campeonato. Tá tudo muito grandioso, eles parecem que ficaram meio jogadores de segundo plano, assim, nessa treta toda. Bom, eles são aliados da Daenerys e eles querem, a Serpente de Areia querem matar a Cersei. Elas querem que a Cersei saia... Elas querem vingança para o Oberyn, né? Não só a Cersei, né? Todos os Lannisters. Exato. Acho que vai dar uma treta legal. Isso aí, talvez, seja o tal... Meter o pessoal de Dorne no meio da trama pode ser o que leve ao Claygan Ball. Tá ligado, Claygan Ball? Que todo mundo quer ver o zumbi a montanha contra o cão de caça. Porque como o montanha matou o Oberyn, então, talvez, de alguma forma, isso junte toda essa questão. Porque essa é uma batalha que precisa ter. A gente precisa ver o cão de caça e o montanha lutando nessa vida. Você acha que vai acontecer? Rapaz, aqui, ó. Já tô com a minha camisetinha aqui do zumbi montanha, embora eu torça pro cão de caça. Eu tenho a camisetinha do cão de caça também, do Elmo do cão de caça. Mas eu preciso ver essa batalha. Eu também acho que tem chance de acontecer. Acho que eles vão fazer esse conservice pra gente. Eu acho isso. Sandra Marim tá perguntando, quando a Catelyn volta? Não vai lá. Ansiosa pra isso. Sandra, a Catelyn não vai voltar. Não vai voltar. Isso que ela tá falando é que tem a Lady Stoneheart nos livros, que a Catelyn volta, ela lidera a irmandade lá, do pessoal das Sem Bandeiras, mas na série eles já seguiram por outro rumo, ela não vai voltar, não. O autor dos livros, o George R. R. Martin, falou numa entrevista, acho que é recente, que esse foi o ponto que ele mais discordou dos produtores da série. Que os produtores da série preferiram não trazer a Lady Stoneheart de volta, e o Martin tá fazendo isso nos livros, ela tem um papel mais relevante nos livros. Muito, cara. Na verdade, eu acho que foi uma decisão até acertada, sabe? Se você traz a personagem de volta antes, toda aquela história da morte do Jon Snow não teria o mesmo impacto, eu acho. Pode ser. É que nos livros ela é um bicho, um monstro muito interessante, sabe? Como ela foi degolada e ela virou zumbi, ela não cicatrizou. Não é que ela voltou dos mortos nos livros e bonitinha, ela tá toda zoada ainda. Então ela precisa botar a mão na garganta pra falar, pra tampar o corte, ela tá toda deformada, tudo queimando os pedaços. E ela é extremamente cruel. O negócio dela é pegar a Frey e enforcar. Mas isso... E agora os Frey estão todos mortos. Então, é por isso que não tem como ela voltar mais. Já demos o cabo dos Frey, já. É, eu acho que... Esse não vai ficar... Não vai acontecer, gente. É verdade. Uma galera perguntando nos comentários se a Sansa tá grávida do Ramsay Bolton. Isso é uma... Com base no que ele falou pra ela no último... É. Antes dele morrer. Então, eu acho que se passaram pelo menos uns dois anos da temporada passada pra essa ali. Você vê o filho da Guin, ele tá grandinho ali já. Será que foi tudo isso? Eu imagino que pelo menos alguns... Sejam meses. Se ela estivesse grávida, ela estaria acabando. Estaria aparecendo, né? Meses, com certeza. Porque a Daenerys teve que atravessar todo o mar. Exato. É, eu também acho que... Entre meses a dois anos ali a gente tem uma gapzinha temporal, né? Então, eu acho que não. Mas é uma coisa que eu fiquei imaginando também na temporada passada que ela estava grávida. Gente, tem uma outra pergunta que eu tinha separado. Deixa eu achar. Vitor Meirelin tá perguntando se o presente pra Cersei que o Eron Greyjoy vai trazer se esse presente pode ser a Serpentes. de areia. Pode ser, mas é um presente ruim, né? Vai fazer o que com a Serpente? Por que ela estaria tão interessada na Serpentes de Areia? É, eu também acho que nessa altura do campeonato é uma preocupação... É como a gente estava comentando. Elas são muito second players, né? Se não for o Drogon ou o Tyrion Drogon ou o Tyrion serão dois puta presentes. Aí que ela vai ficar impressionada e falar Beleza, você fez e valeu o seu passe e vamos casar. Agora a Serpente, no máximo, vai conseguir ser... Sei lá, você vai ganhar... Você vai ganhar a minha mão. Não tem muito mérito. Mas tinha uma cena no trailer que mostrava a... Serpentes capturadas. Eram todas ou era a Hilaria Sand? Eu não lembro agora. Eu lembro da Hilaria Sand capturada e lembro... Em Porto Real. É. Então, deve ser daí que vem esse comentário. Mas eu acho que seria fraco. Se for isso, pode ser isso. Eu acho fraco. É, eu também não sei, gente. Eu acho que eu não tô... Não tô botando fé, não. Acho que ele vai mirar uma coisa mais... Que vai chamar mais a atenção dela. É, precisa. Pessoal, a produção tá aqui me falando que a gente vai ter que encerrar. Ah. Nosso horário já foi. Como a gente comentou, o Michel falou. Se desse, a gente ficaria a semana inteira falando de Game of Thrones. Que, de fato, é o que vai acontecer. Vai acabar a live. A gente vai continuar falando de Game of Thrones aqui. Porque não tem como falar de outra coisa agora. Obrigado pela participação de todos. A gente vai voltar na semana que vem. 10h30, 11h da manhã, na segunda-feira. Aqui na página da Super. Comentando Game of Thrones mais uma vez. Michel, valeu por ter participado. Obrigado por ter topado vir aqui conversar com a gente. Foi um prazer. Lucas, muito obrigado. Muito obrigado, galera da Super, que acompanhou e que mandou os comentários. Acessem lá o Série Maníacos.tv. Sigam no YouTube, no Instagram. Toda essa parafernalha, todo mundo já sabe aí. Gente, vai ter... Vocês ouviram o que o Michel falou. Vai ter muito conteúdo massa no Série Maníacos. Acompanhem lá. É isso aí. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.